Então, a gente, para tratar essa questão que a Paula falou, a gente discutiu como seria a melhor abordagem para a gente trabalhar isso, uma forma de juntar ideias e pensar sobre um problema, e a gente buscou inspiração num conceito chamado Canvas. Quem sabe aqui o que é um Canvas? Não sabe? Só um. Dois. Quem trabalha na área de inovação, ou startup, ou negócios, é que conhece isso, porque a origem vem de lá. Então, a ideia, existe um conceito, um nome longo é Business Model Canvas, que o pessoal chama geralmente de Canvas. Isso aqui foi criado por esse Alexandre Osterwaldo, e ele propôs um template, que é um template visual, um espaço, para você pensar um novo negócio ou repensar um negócio que já existe. Então, você quer juntar um grupo numa sala e você quer discutir lá. Vamos debater entre a gente aqui sobre o nosso negócio, etc, etc. Então, a ideia do Canvas, ele tem um modelo lá proposto pelo Alexandre, mas também tem variantes. Esse aí está bem pequena a letra. Eu trouxe esse aqui, que é um pouco mais visual, né? E, na verdade, a ideia de mostrar para vocês o que compõe um Canvas, é mais para vocês começarem a imaginar como foi que ele pensou isso, porque a nossa meta é pensar, será que a gente consegue pensar num Canvas de Data Science em saúde? Então, eu tenho um problema, como o coronavírus, por exemplo, está certo? Eu juntei um... Não, na verdade, coronavírus, mas assim, uma pergunta que eu quero responder do coronavírus, por exemplo. Aí, eu juntei uma galera e eu quero saber quem... Eu quero saber quais são os elementos que eu tenho que considerar. Então, o Canvas ajuda, porque a primeira coisa é que ele nos ajuda a saber, não esquecer de aspectos do problema. Então, se você tem um Canvas, você sabe, olha, tem que considerar todas essas coisas, não posso esquecer de nada disso, certo? Então, por exemplo, aí, né? Esse é um Canvas, lembrando, para negócio, não é o Canvas Data Science. Parcerias-chave, atividades-chave da empresa, recursos. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não estou dando uma aula aqui para você sair daqui fazendo um Canvas, está certo? Mas é para vocês terem uma ideia, né? A proposta de valor é o que a empresa... tem para oferecer como valor para a sociedade, ou para os parceiros, ou seja o que for, né? Relacionamento consumidor, quais são os canais, tá? Segmentos dos clientes, custos, fontes de receita. Então, você tem esse painel visual e, geralmente, como é que isso é operado? Geralmente, você prende isso numa parede, por exemplo, tá certo? Junta o pessoal, você usa essas notinhas, né? Esses post-its para ir listando coisas que você acha que estão relacionadas com o seu negócio. Então, por exemplo, a gente tem esse... O anteprédio aí tem um exemplo de um Canvas, né? Que é muito interessante. Aí ele entende que a oferta de valor, por exemplo, é o conforto de um hotel e a interação de um hostel combinado em um lugar único e temático. Então, isso é o que ele entende como sendo valor, né? Quem são os clientes? Aí, turistas, jovens, etc. Então, a ideia é que as pessoas vão listando elementos, pregando lá e aí você vê cores diferentes. As pessoas vão pregando e, a partir daquilo ali, elas vão debater. Você pode até tirar coisas, tá certo? Ou seja, assim, ah não, isso aqui, eu discordo. Aí alguém vai lá e tira. Não, isso não é nosso valor, né? Ou você pode realocar coisas. Isso que você está falando, que é um cliente, também pode ser um parceiro. Aí põe lá. Então, eu já participei de algumas vezes do Instagram de Canvas e é bem legal. Você realmente, você tem também um espaço visual para as pessoas debaterem sobre alguma coisa. Você consegue chegar lá e fazer isso. Então, a nossa ideia é se a gente conseguiria construir um Health Data Science Canvas. Então, como é que a gente faria isso? Será que a gente conseguiria pensar com os elementos que a gente desenvolveu aqui na sala? Não é? Isso. Então, agora a nossa ideia é a gente começar a fazer um primeiro rascunho, não é isso? A ideia é construir com vocês o primeiro contato que você tiver, uma tentativa de abordar, uma pergunta difícil, a partir de lá, se a gente...